Oi galera, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Galerinha, hoje é o quarto da primeira, aqui na Câmara, até ao menos umas 5 horas da tarde. E hoje é o dia que o furacão vai passar por aqui. Tá faltando mais ou menos umas 7 horas pra ele tocar no solo, ele ainda está no mar. E ele vai entrar ali, portanto, em Sarasota, numa categoria de 4, depois baixo pra 3. Gente, ele tá subindo e descendo, sabe, no mapa. Ele tava bem sem das nossas cabeças, daí desceu um pouquinho, e agora tornou ficar mais próximo da gente novamente. Dizem que quando ele toca o solo, ele vai ter um novo vídeo. Então a gente vai ver isso aí também. O bom é que quando ele estiver passando por aqui na nossa região, ele vai estar com uma categoria 2 a 1, que também é muito forte, né? Mas já é bem menos do que a gente já tava esperando. Porque além do furacão, tendo tornado, vários tornados já aconteceu por aqui, e a gente já recebeu o alerta de recolher, que é que não pode sair de casa. Você não é permitido mais sair de casa. Quem saiu, saiu. Ai, que susto! Meu Deus, que susto, seu chique de pedro. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Estoque de recolher é pra você não sair de casa. Então a gente já recebeu o alerta disso, já recebeu o alerta de furacão, né? Se aproximando, já recebeu o alerta de tornado. E aí, amor? Sabe que isso aqui que você tá vendo agora é 2%, né? 2%, gente! E tá ventando, essa chuvinha tá bem fraquinha, é um vento fraco. Só que tá frio, gente, frio, e tipo, assim, uma tempestade assim, um ventinho, uma chuvinha... No Brasil tem. No Brasil tem, o que tá aqui agora. Porque tava um calor absurdo, né? Do nada virou frio. Aqui é muito quente, muito quente. Porque o tornado vem do mar, né? Então ele tá trazendo o frio do mar, né? Da água. Isso. E como tá virando... Olha, olha as nuvens. Já choveu bastante. Tá um ventinho, ó, sutil, né? Pra vocês verem. Olha pra lá. A gente já guardou o carro na garagem, porque a gente não é besta. Travou uma garagem. Travou uma garagem. Falta colocar os lixos lá pra dentro, hein? Eu vou lá agora. É, tem que colocar os lixos. E essas latas de lixo vai ter que couber aqui, gente, ó. Bem no cantinho, porque não tem mais espaço. Eu vou deixar aqui, porque daí a gente pode usar aqui pra dentro do lixo. Aí colocar a outra do lado, né? Olha como que ficou aqui. A gente empuleirou tudo, né? Aqui, colocamos o carro aqui, gente. Porque o carro é extremamente grande. E ele ocupa toda a garagem. Olha que essa garagem é grande. Aí aqui, ó, montuamos todas as coisas. Negócio de basquete a gente colocou lá. Deixamos tudo organizado. Churrasqueira. Aí aqui tá minha bolsa. Falta eu colocar os passaportes aqui, tudo dentro de um saquinho. Porque se caso a gente precisar sair, a gente já tá com tudo no jeito. O que foi? Aí uma água aqui foi lá no fundo. Morso, tem que fechar daí as travas, né? Eu vou fechar ali. Aí essa mala aqui também, gente, ó. Eu deixei com as nossas coisas. Se caso a gente precisar evacuar, porque assim, né amor? O governo avisa conforme o furacão vai se aproximando, né? E se precisar evacuar, a gente só coloca as coisas dentro do carro e some. Aqui tem uma trava. Aqui tem uma trava que a gente coloca aqui, ó. Ela impede que... Ela impende. É. Aí aqui do outro lado também. Aí simplesmente fica travada, porque o vento não bate, né? Esse furacão, galerinha, não tá pra brincadeira. Esse furacão, ele está trazendo com ele uma força muito grande. Vai fazer estrago, vai fazer estrago. Até mesmo quem tá longe vai sentir a força desse furacão, porque ele chegou numa categoria 5, que tipo assim, é catastrófica. Ele, tipo assim, o nível dele é de 1 a 5, ele tá até mais do que isso, sendo que nem existe. Gente, tá dando pra ver pelo espaço, a grandiosidade dele. Até os meteorologistas daqui estão, né amor, surpresos. Ele tá entendendo. É, o que tá acontecendo. Quem mora aqui há muitos anos estão assustados. Todo mundo já evacuou, até mesmo lugares que nem precisavam evacuar saíram de medo. Pessoas que moram aqui há tipo 15, 20 anos estão assustados e tiveram que sair por medo, gente. Porque não é só o vento, né? Aí depois vem o alagamento, fica lá 3, 4 dias sem energia, sem água. Então vira um caos. Galerinha, nesse momento, às 9 horas, o furacão acabou de tocar no solo, acabou de chegar na primeira cidade. Foi ali em Sarasota, bem próximo de Tampa. Tem algumas milhas de distância ainda da gente. Ele chegou em categoria... Ele saiu do mar em 4, chegou ali em 3. Então assim, é muito forte, né? Eu vou mostrar pra vocês o tempo, como tá lá fora. Já deu uma aumentada na chuva. Tá com bastante vento. Porém, não é nem 5% do que vai acontecer. Eu acabei de receber um alerta no meu celular. O governo falando que por volta da 1 da manhã aqui, a gente, né? A nossa área vai sofrer com alguns alagamentos. Então é um aviso, né, gente? Pra gente ficar com mais alerta, né? Possível. E ainda a gente tem energia. Eu tô acompanhando nos grupos daqui de Orlando. Muitas casas estão sem energia, né? Então ainda a gente tem energia. Eu tô preparando, assim, algo pra gente poder comer. Porque talvez seja a nossa última refeição aqui. Com energia, né, gente? Aí depois não vai poder usar o airfryer, nem fogão, nem nada. Aí vai ter que ser, tipo, no improviso mesmo. E eu tô tentando verificar o que mais precisa, né? Pra colocar na mala. Eu tinha esquecido dos remédios. Vou colocá-la agora num saquinho. Vou ver, dar tudo certinho. Como eu falei pra vocês, os documentos também. Vou preparar tudo. Vou encher a banheira, que eu não tinha enchido ainda. Porque daqui pra mais tarde, tudo pode acontecer. Eu espero que ele passe aqui, né? Porque ele vai passar aqui pela madrugada e comecinho da manhã. Então, assim, eu espero que ele venha com a categoria menor possível. E é isso, gente. Vamos aguardar. Ó, o vento, ele tá empurrando a porta. É uma dificuldade muito grande pra mim poder abrir. Vocês têm uma noção, gente. Olha lá fora como é que tá. Se eu abrir, vai molhar toda a câmera. Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês um pouquinho. Olha isso, gente. Olha essa velocidade de vento e de chuva. Isso é 1%, gente. 5%. A rajada tá muito forte. Um minutinho que eu abri a porta, gente. Eu já me molhei inteira. Tá realmente forte ali. Eu vou até colocar essas roupinhas aqui na mala. Porque eu tinha esquecido de colocar toalha em umas peças do chefão. Se caso precisar, né, gente? A gente já tá preparados. Pra vocês verem a força do vento, gente. Vocês tão ouvindo? Bom, gente. Aqui eu deixei, ó, uma linha com roupas, né? Roupa de frio. Toalha pra todo mundo. Um saquinho, né? Vedado com remédios. Principalmente pras crianças, cotonete, higiene pessoal. Os documentos. Aqui uma carteira, né? Só com documentos. E é isso, gente. Eu vou deixar essa malinha aqui preparada no jeito. Pra que se caso a gente precisar... Eu só corto, coloco dentro do carro aqui e partimos. Eu só vou pegar também, que eu esqueci. Eu gosto muito de andar com os salva-vidas dentro do carro. Os coletes, né? Então, ele está do outro lado ali do carro. Eu vou ver se eu coloco dentro do carro também. Porque a gente nunca se sabe, né? Como eu tenho muito bebê, muita criança. Eu gosto muito de andar com isso. Tá aí uma coisa que eu tenho pavor. É água. É aqueles vídeos daquelas águas cobrindo as casas. Eu tenho pavor. Eu não sei se é porque eu não sei nadar. E eu tenho criança que não sabe nadar. Gente, meu Deus. Isso me deixa em pânico. Então, por eu ter recebido, né? Um alerta que ia ter inundações. Por mais que a gente não mora na praia. É cheio de lagos aqui. Então, eu morro de medo. Meu Deus do céu. Eu não quero nem pensar numa situação dessa. O chefão, gente. Ele já pensou. Inclusive, da gente mudar pra tampa. Pro canal de pesca. Pra ser melhor pra gente. Pro canal de pesca. E a gente até pensou. Ele pra lá. Eu topei. Ele topou. E a gente tava até vendo a possibilidade da gente mudar. Só que agora... Eu acho que a gente não vai, não. Porque a área de tampa, todo ano, é afetada. E as ondas ali chegam a 12, 15 pés, gente. É uma altura gigantesca. Então, por mais que a pessoa não more próximo à praia. Ela é atingida. Pra mim, não dá. Não, 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 não. Pra mim, não dá. Falei, eu prefiro sair daqui, viajar uma hora, né? E chegar lá e gravar o vídeo. Do que morar lá. E ter que sair toda vez que tem um furacão. Porque esse não vai ser o primeiro e nem o último. Todo ano tem furacão na Flórida. Aqui, gente, no congelador, eu preparei uns bolsões, ó. De água. E congelei. Porque, se caso, né, acabar a energia, pelo menos eles mantém a nossa comida no cooler. Eu posso tirar, colocar no cooler. E ele vai manter aí por uns dois dias aí. Refrigeradinho, a comida sem estragar. E a gente não ficar comendo porcaria, né? Então tá aí. Eu acho que isso foi o suficiente. Aqui também é cheio de gelo, ó. Olha lá. Tá lotado de gelo. Eu acredito que super, super, super vai dar. Galera, vou encher agora. Aqui é a banheira. Essa água vai ser pra gente dar descarga. Se precisar, a gente, né, pega um baldinho e dá descarga. Eu vou ter que manter aqui, ó, bem trancado. Porque do lado de fora, eu não sei como que eu vou fazer. Porque se as crianças vêm, principalmente é cristal. Isso aqui é fundo pra elas. Então vai, sei lá, quer brincar, né? E acaba, pô, caindo ali, Deus me lê. Então vou ter que manter a porta do banheiro trancada. Galera, eu fiz esses pãozinhos de queijo aqui, ó, no airfryer. Porque eu vou colocar naquele saquinho, né, pras crianças comerem amanhã. Porque eu não sei se vai acabar a energia e pelo menos aí eu deixo o ponto. Pensa no pão de queijo gostoso, gente. Muito, muito bom. Galerinha, uma e meia da manhã, todo mundo dormindo. E o furacão tá previsto pra passar agora. Agora deu uma acalmada. Só que, de repente, começou. Começou um vento. Olha isso. Vem umas rajadas de vento muito forte. Muito forte. Muito forte, gente. Olha lá. E o povo fica tudo pro lado de fora. Ah, mas não tem como guardar. Porque não cabe dentro da garagem. Fica tudo pra fora. Olha isso. E a porta, Sérgio? Segura aqui, ó, a porta. Eu tô achando bem tranquilo por enquanto. Eu tô tranquilo. O chefão tá ao vivo, ó, fazendo uma live no YouTube. Bem tranquilo. O chefão é o seguinte, eu tinha uma perna aqui, mas tá tranquilo. Ainda tem a rua pra ela fazer. Vamos continuar. Ó. Pô, você é louco. A gente não pode sair porque a gente tá com toque de recolher. Se a gente sair, a gente toma multa. Então não tem como nem... Aqui a gente não tá seguro, né, ó. Tá debaixo de um. Mas não tem nem como sair lá na rua. A gente sai lá na rua, toma uma baldada de lixo, né. Imagina. Deixa eu vir pra cá agora, tá? Muito vento, gente. Eu acho que vocês não estão conseguindo nem ouvir minha voz, né? Gente do céu, um furacão aqui, categoria 2, 1. De vez aí, tá lá dentro. De boa, daí tá filmando pra todo mundo. Meu Deus do céu. Nós é brasileiro mesmo. Nós é brasileiro mesmo pra tá filmando. Aqui ele levou a pessoa. Velho, você viu aquele barulho de ronco de moto? Parece que se possui, né? Um sigre de um cano. Galerinha, dia seguinte do furacão. O furacão passou essa madrugada. E aqui, ó, todo mundo já tirou as coisas da parede, das portas, das janelas. Ali também, ó, né? Vida que segue normal. Pra cá tá tudo normal, gente. Não aconteceu nada demais, né? Não quebrou nada. Tudo no local. Eu andei uma volta no condomínio. Só algumas árvores, né? Essas arvorezinhas que caíram. Mas coisa pouca mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na frente também, ó. Só muita sujeira, né? Muita bagunça. Mas também condomínio bem tranquilo. Aconteceu nada demais. Só que a realidade, gente, nossa, não é a de todos, né? Agora, galerinha, a gente vai mostrar pra vocês aonde realmente o furacão estragou, né? Aonde causou danos. Porque nem todo local o furacão passa e faz estrago. Tem local que ele destrói mais, né? Que tá bem na rota. E tem local que ele simplesmente só passa como uma tempestade. E eu vou mostrar pra vocês que teve muitos locais, muitos condados, né? Muitos condomínios que foram danificados. Galera, totalmente nublado. Tá por aqui, ó. A gente viu bastante caminhões de energia indo nessa direção. Se você filmar aqui, ó, tanto esse quanto o outro celular, ó. Só tá o SOS. Não tem rede. Não existe mais rede operadora. Vai ver que até a operadora, né? Deve ter quebrado essa torre e tal. Não tem internet. E aí a gente vai. Só que daí a gente não sabe voltar sem Wi-Fi, sem a internet, né? A gente vai vir pelas placas. Vai vir do jeito que a gente acha que é. É. Galerinha, chegamos na beira-mar. Olha aquele barco, gente, que virou... Chegou a afundar, pô. Quebrou tudo, ó. Metade já tá na água. Olha isso. Muita coisa quebrada aqui. Olha onde que veio parar o barco. Eu tô numa passarela, gente. Olha isso. E ela simplesmente veio parar aqui em cima. O barco. Onde não tá isso? Muita árvore quebrada. Ó, tem até um colete ali no meio. Isso é, que já é a tarde, gente. Isso aqui, imagina isso aqui na parte da manhã. Então, muita coisa aqui eles já limparam, já organizaram. Olha o tamanho daquele barco que foi parar lá em cima. O vento foi tão grande, tão estrondoso, ó. Essa pontinha aqui já era. O vento chegou a levantar. Tá tudo com fita, né? Pode ultrapassar. Como pode, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha. Tudo torto os ferros do parquinho. Olha lá, gente. Tudo torto, tudo caído, ó. Olha a força desse vento, gente. Olha a força desse vento. Olha a força desse vento.